Você está ouvindo Futebol na Mora Esportiva Quase o Nasa chega na cobrança de falta Escanteio para a equipe da capital lado esquerdo Vem agora o número 11 às costas Vem o Eder, cruzamento fechado, atestada É gol, é gol, é gol, é gol É gol do Nasa Quem foi o Poeta da Bola? Bruno Filandra Lopes É o Eder É o Eder O Poeta da Bola Eu estou com a impressão que foi o Luiz Henrique Luiz Henrique, o Poeta da Bola Que faz a torcida do Nasa vibrar, pular e se emocionar muito em todo o planeta Depois de uma pressão intensa Depois de uma pressão em cima da Internacional de Limeira Na primeira bola alçada na área Eder testou no ângulo direito do arqueiro Rafael Magrão Que nada pode fazer a não ser o Virujo do Barbante Aberto, placar em Limeira Esse Nacional fora de casa é demais Internacional de Limeira 0 Nacional Atlético Clube 1 E atenção, atenção goleirão Rafael Magrão não fica triste não, goleirão não fica triste não Porque o gol, o gol é a alma do futebol Bruno Então vamos lá Bola, cobrança de escanteio do Eder Ele alçou a bola na área E o Laércio de cabeça Mandou a bola pro gol Sem chance de defesa para o Rafael Magrão 1 a 0 Decisão que vai indo para os pênaltis Decisão que vai indo para os pênaltis Que gol foi esse Cobrança de escanteio Cabeçada fulminante Um foguete Meu caríssimo Marcos Vinícius Batista Ramonho, a gente cantou a bola O que nós falávamos da Inter minutos atrás A Inter de Limeira pressionava, pressionava Mas tinha que fazer os gols E o Nacional percebeu que a bola parada Estava sendo muito perigosa Era o principal fator de ataque do time O que ele fez? Focou a bola parada Teve dois lances de bola parada Que quase resultaram em gols E aproveitou que tem jogadores muito altos E foi muito bem de cabeça Belo gol do Nacional 1 a 0 Agora a Inter vai ter que voltar Agora a Inter vai ter que realmente Pressionar o Nacional para tentar o empate Olha o Nacional partindo pelo meio Laércio chegou, dominou Girou, tocando para Emerson Me tentou abrir na direita Afasta a zaca Pega o rebote Negueba Conseguiu driblar Ganhar Tocou para a Eder Limpou Chegou Tocou a frente Olha o Negueba Cara a cara É gol, é gol, é gol, é gol É gol do Nassa Gol Negueba O poeta da bola Que faz a torcida do Nacional Vibrar, pular e se emocionar Muito em todo o planeta Jogada armada Tinhosa Bem concentrada Lá do direito Tabelando Emerson E Eder Eder Chegando Que surpresa Negueba Tocando na saída do arqueiro Rafael Magrão Que nada pode fazer A não ser o que do chão do barbante Amplia O marcar o Nassa O Nassa agora vai ser O campeão paulista da Série A3 Nacional 2 Internacional de Limeira 0 E atenção, atenção Goleirão Rafael Magrão Não fica triste não Goleirão Não fica triste não Porque o gol O gol é alma No futebol Bruno Um passe muito preciso Do Eder Ele enxergou O Negueba Só vindo pela Pelo lado esquerdo Da área Tocou para o Negueba Sozinho Chutou Sem chances de defesa Para o Rafael Magrão 2 a 0 2 a 0 Tocou para a circulação Pega o rebote O rebote internacional O rebote internacional de Limeira E partiu no meio campo Naus, trancos e barrancos Corta a zaga O Nassa Tira o perigo Corre agora Para o lado esquerdo Chegando Dominando novamente Léo Castro A faça defensiva Na internacional de Limeira É o último ataque A última chance A internacional de Limeira Vem Corta a defensiva Tira o perigo Pega o rebote O nacional Agora o lado esquerdo Chegando Correndo Falta marcada Falta marcada O juiz vai pedir a bola O juiz vai pedir a bola Terminou Campeão Campeão O nacional Atlético O clube É campeão Paulista Da série A3 Numa das histórias Mais espetávias Miraculares Que o esporte Pode colocar Ganhando Todos os jogos Dentro de casa Aliás Todos os jogos Fora de casa Dentro de casa Não ganhou Nenhum Nenhum jogo E mesmo assim Se consagra Campeão Paulista Inacreditável Inacreditável Nacional Atlético Clube Campeão Paulista Da série A3 O time Que estava Praticamente Falido Há 5 anos Atrás Se ressurgindo Ganhando A segunda Divisão No ano De 2013 Dois sinalis 2014 2015 Décimo Colocado Na série A3 Em 2016 Caiu Nas quartas Em final E nesse ano Chega Pro acesso E ganha A série A3 O nacional Atlético Clube Numa campanha 2000 Quando venceu A equipe Do Garça Nacional Atlético Clube Que fracceu Em sexto Lugar Na fase De Inglutos Eliminou A equipe Do Rio Branco Em Americana Eliminou A equipe Do Olímpia Que ficou Em primeiro Lugar Na fase De Classificação Em Olímpia Nessa vez Na disputa Dos pênaltis Perdeu O primeiro Jogo Em casa No sábado Passado E agora Escreve A história Do estádio Major Levi Sobrinho Impressionante Nacional Atlético Clube De uma Campanha Que ninguém Imaginava Passou Em sexto Lugar Do campeonato Paulista Da série A3 Passou Ganhando Fora De casa Da Cantando Vence Aí Nas oito As quartas Em final Enfrentou Rio Branco Que empatou 0x0 Em casa Todo mundo Imaginou Vai cair Nas quartas Em final Jogando Em americana Meteu 3x1 Semifinal Enfrentou O Olímpia Perdeu Em casa Por 1x0 Missão Aliás Perdeu Por 2x1 Missão Difícil Quase impossível Foi jogar Em Olímpia Ganhou De 1x0 Levou O jogo Para os pênaltis E garantiu O acesso E ia passar Para a grande Final Na grande Final Perde Em casa Para a Internacional De Limeira Por 1x0 Quando ninguém Mais acreditava Quando nem O torcedor Do Nacional Imaginava Chegou Aqui no Major Levi Sobrinho E jogando Um futebol Eficiente Jogando Um futebol Marcante Um futebol De raça De dedicação De vontade Faz 2x0 E levanta O caneco Da série A3 Marcos Vinícius Batista Olha Ramone Não tem nem como Falar que não foi injusto Esse título Do Nacional Nem tanto o acesso Como o título Ele venceu Simplesmente As duas melhores Equipes Ele já veio De uma classificação Difícil Conseguiu Se classificar Ali nas duas Últimas rodadas Foi aquela vitória Sobre o São Carlos Na primeira fase Também que decretou A classificação Conseguiu Fora contra A Catar do Vence Venceu Nas quartas de final Fora em Americana Um time difícil Um time de camisa Que é o Rio Branco E as semifinais Veio O Olímpio É a melhor equipe E venceu A final A segunda melhor equipe Da Série A3 Parabéns ao Nacional Parabéns ao Tuca Que não podemos Também deixar De imprisar Foi muito importante Para essa conquista O time começou mal Com o Alex Alves Não vinha bem Trocou de técnico Tuca assumiu Acreditou E hoje está aí Nacional campeão Rádio Polo Esportiva A arte do esporte Que não dê